Música Veja nesta sexta-feira no Diário da Região, perícia atesta que o radar que multou o ônibus municipal mais de 80 vezes estava correto. Vitor Augusto, isso significa que os motoristas realmente excederam o limite de velocidade todas essas vezes? É isso mesmo Patrícia, de acordo com o laudo que foi feito pela polícia técnica científica, o radar está ferindo normalmente, então quer dizer que os ônibus passaram realmente em velocidade acima do permitido, mas a empresa contesta e diz que vai recorrer às multas. Depois de publicar a história do menino Luiz Felipe, de 12 anos, que tem leucemia, várias pessoas se sensibilizaram, ligaram aqui para a nossa redação e tentaram ajudar a família Larissa de Oliveira. Você fez a reportagem de hoje e deve estar felicíssima com esse resultado, né? É, não poderia ser melhor, né Patrícia? Quando a gente faz uma reportagem desse tipo, o mínimo que a gente espera é ajudar a família. Várias pessoas ligaram, se sensibilizaram com a história, mas é importante destacar que além de alimentos, doações, ele precisa muito que as pessoas doem sangue e se cadastrem como possíveis doadores de medula. Então é só ir ao Hemocentro de Rio Preto. Obrigada Larissa, parabéns pelo seu trabalho. Na série Tesouros Particulares você vai ver a coleção de medalhas de guerra que o Elton Rodrigues foi conhecer. Elton, são quantos itens nessa coleção? São cerca de 3 mil medalhas. O colecionador tem de diversas guerras, né? E tipos, modelos, materiais, mas nem todas são de guerra, né? Tem algumas diferentes. Ele conseguiu reunir tudo isso ao longo de quantos anos? Ele coleciona desde 2001, né? E até então ele não sabia quase nada sobre guerras. Passou a estudar, comprar livros e hoje é um verdadeiro expert no assunto. No caderno Vidiache, o destaque vai para o show do rapper Crioulo, que se apresenta amanhã no Sesc de Rio Preto. Antes de sabote escrever um bom lugar, a gente já dançava o xime-ximear. Chico avisar a roda não vai parar e quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos ampliar, mulato, astaque, pela culte, escutar. Pregar a paz, sim, é questão de honra, pois o mundo real não é o ranjo da famonha. E atenção, você que está participando do Bolão do Diário, a partir de amanhã estão liberados os palpites para as oitavas de final da Copa do Mundo. Então não perca, é nesta sexta-feira no Diário da Região.